Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um diálogo entre a Sarah e a tia dela, e esse vídeo é a continuação do último vídeo, então se você não viu, vou deixar relacionado aqui, tá bom? Olha só então. Bem, olha só então. Oi, tia Vanda, né? Oi, tia Vanda. Olá, Sarah, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você, né? O que eu posso fazer por você? I'm going away for the weekend. Esse I'm going away é como se eu estivesse falando assim, ó, eu estou indo pra longe, né, eu estou indo me ausentar no fim de semana, eu vou pra longe, eu vou me ausentar no fim de semana, eu não estarei aqui. Would you mind taking care of mana for me? Would you mind taking care of mana for me? Would you mind? Você se importaria? Would you mind? Você se importaria de cuidar, né? Take care vem de cuidar. Então, would you mind taking care of mana for me? Você se importaria em cuidar da mana pra mim? Ou, I'm afraid I can't, ou, I'm afraid I can't, ou, eu receio que eu não posso, I'm afraid I can't, eu receio que eu não posso, I'm busy this weekend, I'm busy this weekend, eu estou ocupada este fim de semana, né? I'm busy this weekend, eu estou ocupada este fim de semana, ok, don't worry, see you soon, ok, don't worry, ok, não se preocupe, see you soon, vejo você em breve, né, see you soon, até mais. Então, ok, don't worry, see you soon, ok, não tem problemas, né, não se preocupe, vejo você em breve, ok? Então, agora eu vou deixar o áudio aqui pra você praticar o seu listening, o mesmo áudio disponível pra download juntamente com a tradução do texto, você encontra lá no blog, ok? E o link pra você acessar o blog fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então, espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. A gente pode fazer no dia, não se preocupe, corra, né? Oh, eu não posso fazer no dia, melhor eu, eu tô ocupada no dia, eu tô ocupada por você, eu tô ocupada por você. E aí, você pode fazer no dia, eu b Jason, eu tô ocupada por você, eu tô ocupada por você, ah, eu tô ocupada por você, eu estou ocupada por você. Okay, don't worry. See you soon!